Então, fala aí galerinha do Perfect Exile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez uma build de Cachon Critical, Forbidden Riot, CI, Ocultista e um monte de caralho A4 aí, tá bom? Então assim tá gente, eu tô entrando em sinal amarelo aí, eu tô tentando levar a liga até uns 50 dias, 52, 53, talvez eu venha brincar um pouquinho na Gauntlet, daquele jeito bem tranquilo, sem correr, só mesmo pra gente sentir um pouquinho do drama, mas eu aviso vocês aí um pouquinho mais pra frente, a gente vai conversando, tá? Então vamos lá, considerações da build, tá? A build tá legal, eu tô aqui com mais ou menos umas 50 Exalted nela, tá? É metade do investimento que o Jamon colocou na build dele, eu vou deixar o guia dele na referência, ela tem um price check bonitinho, tá ligado? Com todos os itens pra você poder comprar, caso você queira, lembrando que você tem que mexer com as suas resistências, mas assim gente, eu tô com umas 50 Exalted em equipamento, se você for contar o Board of Faith ele pode subir até 60, 65, 70, tá? Mas assim, cara, o Castion Crítico tá funcionando, era essa a questão que eu queria tá dando uma olhada, o Castion Crítico tá funcionando, tem como counterar as questões de mana, tanto na versão de Ice Spear, quanto na versão em outras variantes, tá? Então dá pra manejar, dá pra jogar, dá pra brincar, dá pra dar risada, tá bom? Tem aquelas mecânicas que eu vou fazer uma explicação bem básica pra vocês, vou falar do conceito geral da build, e aí eu já faço a Batalha do Sirius e um mini price check pra vocês aí então, beleza? Então essa daqui é uma build de Castion Crítico, tá gente? Como que funciona o Castion Crítico? Toda vez que... eu tô usando uma Awakened, tá? Toda vez que eu critar, ele vai soltar um spell que tiver linkado a ele, tá? Então a gente usa o Ciclone, quando o Ciclone critar, ele vai soltar um spell que tiver linkado a ele, nesse caso vai ser o Forbidden Right, tá bom? Não vou falar muito de CDR, gente, porque eu já comentei muito de CDR pra vocês aí então, mas ó, resumo do CDR pra vocês, tá bom? Nessa variante de build, nós temos que ter 52 de CDR no mínimo, tá? Que é isso daqui, ó, Codown, Recovery, Speed, né? A gente chama de CDR, mas é Codown, Recovery, Speed, você tem que ter no mínimo 52%. Pra bater os 52%, você precisa ter uma Awakened Castion Crítico Level 5, você precisa ter Codown, Recovery no seu belt, e você precisa ter Codown, Recovery na sua bota. Senão você não vai bater os 52%, tá? Se você bater os 52%, tá gente, o que que vai acontecer? Seu ataque speed não pode passar de 10 ataques por segundo full bufado. Quando eu tô usando minha poção de Onslaff mais o meu Tailwind, eu bato mais ou menos 9.3, tá? O que tá com DPS bem aceitável aí então. Por que que tem isso que a gente chama aí de Break Points, tá? Break, Breakdown, Break Points, tá? Porque se você passar desse ataque speed, você não tem o Codown o suficiente, a sua skill falha um ataque, tá? Então você não pode estar passando desses limites aí. Então nessa variante, pra você fazer o combo, tá? Awakened Castion Crítico, 20% no cinto e 14% a 15% na sua bota, você bate seus 52%. Se seu ataque speed full bufado, não vai poder passar de 10 ataques por segundo, beleza? Então a gente crita e ele vai soltar os nossos spells aí então, beleza? Equipamentos, tá? Equipamento aqui, uma luva com muito Energy Shield. Ah tá, outra coisa do Forbidden Right, tá? O Forbidden Right, gente, ele vai gastar 5% do meu Máximo Energy Shield pra dar como extra Caus Damage, né? Pra aplicar como Caus Damage, tá? Só que o que que acontece? A gente é CI, tá? Que a gente é imune a Caus Damage. Então ele não vai consumir o nosso Energy Shield porque nós estamos jogando com CI, né? 1 de vida, beleza? Voltando aqui então, tá bom? Equipamentos aqui, tá? Luva, Máximo de Energy Shield, Resistência e Destreza que você conseguir pegar, tá? Cinto, eu craftei o Aspecto da Aranha aqui, que me dá esse buff, que consome 20% da minha mana, tá bom? Com o Máximo de Energy Shield que você puder e o Call Down Recovery Rate. Bota, eu comprei essa bota aqui por 6 as altas, achei que eu paguei meio barato, tá? Mas ela não tem muita Energy Shield. Mas é o Máximo de Energy Shield que você puder pegar, ter o Indy e Call Down Recovery Rate vai ser os melhores, beleza? Os dois anéis. Um anel eu estou usando o Trigger Assassin's Mark com um pouquinho de força e o Non-Channeling, tá? Porque agora toda vez que a gente Krita, o nosso Forbidden Right vai gastar mana, tá? Quanto menos mana a gente gastar do Forbidden Right vai ser melhor pra gente, tá bom? Com o Trigger Assassin's Mark que é a marca do assassino pro inimigo tomar mais crítico. Esse outro meu anel aqui eu estou com o Despair, tá? Que é a Curse que tira a Resistência de Causa do bicho e menos Mana Coach também, beleza? Colar, tá? Global Critical Multiplar, o Máximo de Energy Shield e Resistência que você puder pegar. Se você conseguir pegar com a Inteligência, melhor ainda, tá? Porque mais um level de Inteligência vai aumentar o nível do Forbidden Right, beleza? Escudinho, 15 de mana reservada com o Máximo de Energy Shield que você puder pegar aqui, tá? Então, gemas colocadas nesse escudo vão ter 15% a menos de mana reservada. Minha Zelote tá com 33%, a minha Precision tá level abaixo de 46% e a minha Discipline só com 23%, tá bom? Pra reservar menos da nossa mana. Capacete, Double Influência com mais um Power Charge e menos 9%. Base Hunter, base Warlord. Hunter roda o menos 9%, Warlord roda o Power Charge, Awakener Orb e torce pro melhor, tá bom? Então, nesse meu caso aqui eu consegui pegar um pouquinho de Lightning Resistance e Caos, tá? O que era... e um pouquinho de mana ali, né? É um almo bem bosta, por sinal, tá bom? Arma, tá? Arma não precisa ter o Spell Cascade, o Spell Cascade foi porque caiu sem querer, mas ele precisa ter o máximo de Spell Damage e o máximo de Attack Speed que você puder colocar na sua arma pra você atacar o mais rápido possível. E nós craftamos na bancada Hits Can Be Evaded, tá? Isso é super caro, tá? 3 Exalted, o Hits Can Be Evaded. Só que ele faz o negócio, a gente não erra mais porrada, tá? Então a gente não precisa se preocupar com a Curace, tá? Porque se o nosso Cyclone acerta 100%, se a gente critar, sai Spell. Se a gente bater e não acertar o bicho, a gente não crita, se não crita, não sai Spell. Por isso que a Curace é muito importante nessa build e a gente, né? Por 3 Exalted, a gente acabou tirando esse nosso problema, beleza? Armadura, tá? 10% do Gain a Frenzy e Charge um Hit. Não tá fazendo nada porque nós estamos usando uma Timeless Deal que não permite a gente gerar Frenzy, tá? Mas ela é muito importante que eu já vou explicar ali do Inner Conviction, tá? E Critical Strike, Chance e uma Curse a mais, tá? Então eu tenho duas Curses nesse setup. Uma que tá vindo é do Despair, outra que tá vindo aqui do meu outro anel aqui, que é o Assassin's Mark, tá? Então uma Curse por padrão, mais uma Curse da Armadura, eu posso ter duas Curses no inimigo, beleza? Gemas aqui, tá bom? Eu tô usando aqui múltiplo totens, Faster Casting, Spell Totem e Wither. Solta na hora do boss. O Wither dá um debuff que faz com que o inimigo tome mais dano de caos, muito forte, tá bom? Withering Step, Flame Dash, Enhance e Arcanist Surge, tá? Por que Withering Step? Gente, se você soltar o Withering Step e dar um Cyclone, ele acaba, tá? Agora, se você segurar o Cyclone e ativar o Withering, ele vai andando com o Withering, tá vendo? É um combinho, o Withering faz com que os bichos tomem mais dano de caos também, tá? Então segura o Cyclone e aperta o Withering enquanto ele fica fora do cooldown, beleza? Precision, Level 6, Zealotri e Discipline, tá? Val Discipline. Aqui eu tô usando só um Ritual Fire na hora de dar um Burst, mas muito cuidado usar isso aqui, que às vezes ele acaba com você, só o Val Ritual, tá? Caso da Magitek, Mortal Kombat, com a camada defensiva, tá bom? Links principais, Cyclone, Void Manipulation, Awakened Castion Crítico, Forbidden Rite, Awakened Caos e Increase Critical Strike pra eu critar nos inimigos, tá bom? Agora aqui eu tô com 75, 75, 75, tá? O meu Forbidden Rite aqui tá batendo 26k, tá? Pantheons que eu tô usando é o Brine King, mas não precisa usar o Brine King, pode trocar pro Solaris, porque a gente é imune por causa da nossa Ascensão. E o Soul of Yugo, tá? Pra eu tomar menos Reflect Damage, beleza? Bem tranquilo. Poções aqui, o Dain Sun, só na hora de matar o boss mesmo. Um Silver pra aumentar o nosso Attack Speed com Remove Freeze, um Diamond pra aumentar o nosso Crítico com Remove Corrupted Blood, tá? Um Quicksilver com Remove Burn, só pra gente correr. E o Battle of Faith, né gente, é uma cerejinha. Seu DPS aumenta bastante, se você tiver ele ativo. Se você não tiver ele ativo aí, né, você pode usar outro Flask qualquer, tá bom? Ascensão aqui dela, aqui então. Bandidos eu matei todos, dois pontos de Bandidos, só leva 95, tá bom? Ascensão, tá? Então, aqui nós temos o Forbidden Power, que ele dá mais área por Power Charge, a gente ganha mais um Power Charge. E a gente, toda vez que gastar 200 de mana, a gente ganha mais um Power Charge, beleza? Vale baixo a nossa camada defensiva, a gente tem 40 de Energy Shield regenerado por segundo, e a gente ganha 2 de Energy Shield quando a gente mata o inimigo, de no máximo até 10%. Então, toda vez que a gente matar o inimigo, o nosso Energy Shield vai começar a subir muito rápido, mas é só quando a gente mata, tá? Mas o mais importante aqui é você não poder ser stunado quando você tem Energy Shield. Isso é extremamente importante pro Ciclone, tá gente? Porque se você tomar stun, parar de bater, você morre, tá? Aqui nós temos o Void Beacon, que ele tira a Causa Existence do bicho, tá bom? E aqui nós temos o Withering Presence, tá? É More Cause Damage, e a cada segundo a gente implica o Withering no inimigo, tá bom? É bem legal, é bem forte esse nodo pra essa build aqui, então, beleza? Sobre a árvore dela, tá gente? Eu não faria essa árvore do zero. Se você quiser levelar essa build, eu recomendaria você levelar de Forbidden White Totem Ocultista, tá? E aí você levela até level 92, 93, 94, compra o equipamento e depois faz a full migração pra cá. Se você for tentar levelar isso daqui do zero, gente, é muito chato, tá? Não recomendo de jeito nenhum, tá bom? Mas se você quiser tentar, boa sorte, tá? Não vou recomendar nada, né? Beleza? Aqui então a árvore tá um pouquinho de... Sai aqui pela direita, né? Passa aqui, pega Energy Shield, pega Energy Shield. Vem aqui pelo lado aqui, peguei nodos de mana pra reduzir o tanto de mana que eu uso. Causa Inoculation, peguei vida aqui no canto. Vim aqui, peguei o Ghost River, tá bom? Pro meu lead ser aplicado no meu Energy Shield. Vim aqui por baixo, peguei Power Charge. Vim aqui, coloquei uma Intuitive Leap. E peguei o Soul Thief pra eu ter mana, tá? Desculpa. É. Pra eu ter Energy Shield. Peguei o Mind Drinker pra eu ter mana. E peguei o Resource Lubsulous pra eu ter mais Energy Shield, tá? Intuitive Leap, tá? Ele cria uma área, dentro dessa área você pode pegar nodos que não estejam conectados dentro da sua árvore. Bem legal isso daqui, tá bom? Vim aqui por baixo, passei e coloquei aqui uma Timeless Dio, tá? É uma Amelian de Faith pelo Templar Dominus. Com mais dois de Elemental Resistance por Devotion, tá? O que que essa Amelian de Faith pelo Templar Dominus faz? Ele vai transformar meu nodo de Mind Over Matter em Inner Conviction, tá? O que que o Inner Conviction faz? Ele vai me dar 3% More Spell Damage por Power Charge, tá? Nessa build, se não me falha a memória, eu estou com 8 Power Charge, tá? 8 Power Charge, então é muito DPS. É quase um Low Life, beleza? Aqui, Energy Shield. Vim aqui pela direita, peguei... É... É... Caus Damage. Vim aqui pelo lado, peguei a Dane Critical Multiplier. Vim aqui pela direita, coloquei mais uma Power Charge e coloquei uma Watcher's Eye. Watcher's Eye, cara, tá? Discipline mais 29 de Energy Shield. A Purit não está fazendo nada, tá? É só o Energy Shield mesmo. Paguei 8 Exalted nessa deal, tá bom? Muita Energy Shield aqui no canto. Vim aqui por baixo, peguei Spell. Vim aqui em cima, peguei Zealot. Vim aqui por baixo, peguei mais Aura. Reserva de Aura, tá? Vim aqui, peguei mais Power Charge, peguei Energy Shield e coloquei a Transcendente Flash, tá? Transcendente Flash por pontos de forças que eu não peguei de crítico. Ele vai me dar crítica Multiplier. Então, se você parar para dar uma olhada, ele está me dando 56 de Multiplier dentro dessa área. Multiplicador para um caramba, tá? Bom, é... Large e Dual, né? As Clusters, tá? Precisa ter que usar uma de 3, mas a de 3 estava muito cara. Peguei uma de 2 com Unholy Grace e Unheverling Evil, tá? Unholy Grace para Attack Speed, Unheverling Evil para Caused Damage, tá? Coloquei aqui com uma Misery Everlasting e uma Wish of Death, tá? Wish of Death dá Cooling, quando o inimigo está sobre uma Curse. Misery Everlasting dá o Despair. O interessante aqui seria o Wish for Death e o outro aqui que eu esqueci o nome. Mas essa daqui está errada também, mas serviu, tá? Aqui no canto eu estou usando Basic Pains e Pressure Point, tá? Dias que eu estou usando para mexer com a minha resistência e mexer com os meus atributos, tá? Porque era o mais principal que estava faltando aqui, beleza? Aqui nesse canto, tá, gente? Eu tinha colocado uma Energy Front, no enfim, tinha pego esse Energy Shield. Só que aí a gente resolveu trocar, pegar pela Megalomania aqui no canto. Então aqui no canto eu estou usando com Spell Damage, com Jury Wall e Mage Hunter, tá? Mage Hunter aqui para dar um pouquinho de Spell Damage e um pouquinho de Power Charge. Iria pegar aqui, só que eu já estou level 95, não vou bater level 97 aqui, tá? E estou usando a Megalomania aqui que me dá o Overlord, tá? Por que o Overlord, tá, gente? Deixa eu falar para vocês. A Megalomania aqui, ela pode rodar qualquer notável de qualquer Cluster Deal. Seja ela Small, Medium ou Large, tá? A Overlord, você só pode pegar ela numa Large de Mace, tá? Só que na Megalomania aqui, ela pode rodar numa Medium, que é uma joia única, tá? É bem difícil achar esse tipo de joia, tá? Mas tinha uma ali no precinho, tá? Sem causa, e eu consegui comprar ela, beleza? E aí nós pegamos o Elder Inspiration e o Overlord. O mais importante aqui é o Overlord, por quê? Toda vez que eu dou um Hit em qualquer bicho, eu ganho Fortify, tá? E o Fortify me dá 20% de redução de todo o dano que aumenta a minha camada defensiva, tá? Então assim, gente, tudo isso daqui, ele é um grande combo. Que se você não fizer ela da maneira correta, ela vai dar errada, tá? Dessa maneira que eu acho que eu acertei na maior parte das coisas, ela já tá... É, mal menos. Se você errar, ela só vai descambar dali pra baixo, tá bom? Então assim, né, ó... Se você for parar pra dar uma olhada no mapa, né? Eu sempre pego o cemitério, que eu acho que o cemitério é o melhor mapinha, tá? Cuidado em fazer mapas de no Regen, tá? Turbo, menos Max, tal. São bichos que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Minhas aulas aqui ligadas, né? E assim, ela é uma build legalzinha, gente. Não é uma build chata, tá? Só que eu acho que por esse preço de 50 exaltas, como eu já venho falando, com uma certa frequência pra vocês, né? E eu não tô recomendando mais muito essas builds assim, não, tá? Mas caso você não tenha jogado, caso você queira tá dando uma olhada, né? Ela ainda funciona, né? Pra você parar pra dar uma olhada... Você vê que vai se jogando no meio dos bichos, você tá jogando ciclone, né? O boss aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo encher minha poção pra mostrar um pouco mais de DPS pra vocês, né? Ah, e aí eu usei. Foda-se, tá? Solta dois Wither em perto, pula no bicho... E aí ele morre, tá? Isso que eu nem tava usando o Battle of Faith, tá bom? Mapinha bem tranquilo, tá? Sem nenhum mod cadáver, tá? Só mesmo pra fazer o showcase pra vocês aí então, beleza? Eu vou mostrar a batalha aqui do Sirius pra vocês e aí eu já volto pra fazer alguns comentários Meu coração é racista, eu estou vivo! Morte! E onde, there is only order O loco! Maldoso! Ahaha Eu spawr charge vei Uuuu! Maldoso! Então como vocês puderam ver Uma batalhinha assim Bem tranquilinha Em relação ao Cirrus TPS bem aceitável E dá pra vocês jogarem bem sossegados Em vez de mostrar pra vocês Eu vou deixar aqui no guia de referência O guia do Jamon Vamos deixar um follow E aqui Ele deixou um price check Com tudo que você precisa saber Sobre a build Aí é só você clicar E ir fazendo a pesquisa E ir mexendo com as suas resistências Ele fala Não compra isso daqui cegamente Dê uma olhada certinho Nos itens pra você poder mexer Com as suas resistências Então não vai comprando assim Ah vou comprar esse que é mais barato Esse que é mais barato Depois você não vai conseguir Mexer com as suas resistências E aí deixa ali Mas olha Price check superficial Pra vocês aqui Tá bom O que você vai precisar aqui É destreza E resistência Paguei mais ou menos Uma exalted Isso aqui eu craftei Eu paguei na essência Mas você vai pagar mais ou menos Umas duas Tá bom Colar eu paguei dois exalted Com mais um Achei que paguei barato Nesse colar Escudo Paguei dois exalted Também A arma eu fiz Eu joguei essência De uoi E aí ele Caiu com ataque speed Global multiplier Ok Aqui eu fiz na mão Peguei uma base Hunter Peguei uma base Warlord Menos nove no Hunter Mais um power charge Na base do Warlord E soltei o Bakenner Orb Então pra mim Ela saiu sete Oito exalted Aí de custo Tá Battle of Faith Tá umas vinte exalted A joia aqui De Watchers Eye Com só disciplina E tá oito exalted Tá bom A transcendente Tá quatro Essa miliante Com dois de resistência Tá um exalted Tá Essa joinha aqui Merdinha Eu paguei trinta caos Cada um aí Mais ou menos A intuitive leap Também tá uma exalted Tá E essas daqui Meio que eu fui pegando No meu baú Tá Então Só a megalomania Que eu paguei sem caos Achei que paguei barato Mas ninguém vai usar Isso daqui Eu acho Então por isso Que eu acho Que eu paguei barato Nela E aí ficaria Desse jeito Então Então o que eu vou fazer Eu vou deixar Esse peixe bin Pra vocês Caso vocês queiram Tá dando uma olhada Eu joguei com ela Hoje a tarde inteira Então se vocês quiserem Dar uma olhada No Void Vocês podem dar Uma olhada No Void De ontem E vou deixar O guia de referência Do Jamon Aí vocês clicam No guia de referência Assista o vídeo inteiro Dele Tá E se vocês quiserem O price check dele Tá lá embaixo Aí E aí eu consigo Economizar um tempinho Aqui pra mim Poder fazer outras coisas Tá bom Muito obrigado Pela presença aí Tá Até uma próxima Lembrando que eu já Estou entrando em sinal Amarelo Tá gente Então assim Eu vou diminuir Um pouco as builds Aí Ainda tem algumas Buildzinha merda Que eu quero copiar Mas a Minha currency Tá baixa Nós já estamos Batendo quase 20 builds Merdas Então assim Vai Tendo que ter fôlego E a gente vai jogando E vai conversando Então Beleza Muito obrigado Aí gente Até uma próxima Fui